Isso é lua, até eles falando de amor Bateu a saudade, eu não vou ligar Apaguei seu contato pra não te contar Que eu ainda sou louco por você Tento disfarçar, mas não tá ajudando Toda vez que penso em bebê Lembro que bebê era você me chamando Viciado, viciado em você, não acredito Viciado sou, vício que não tem cura Viciado de amor E em nome de Felipe Lima Barbearia Sementeiro e estação das plantas Tudo para o seu jardim Isso é lua, até eles falando de amor Olha, bateu a saudade, eu não vou ligar Apaguei seu contato pra não te contar Que eu ainda sou louco por você Tento disfarçar mas não tá ajudando Toda vez que penso em beber Lembro que beber era você me chamando Viciado Viciado em você, não acredito Viciado estou Viciado que não tem cura é vício de amor Viciado Viciado em você, não acredito Viciado estou Viciado que não tem cura é vício de amor É pra estrondar o paredão O lua, a pele e a pressão Chama! Viciado em você, não acredito